Baiana do Batapá Na terra de nosso senhor, do Bopim Dos balangandãs, dos candomblés Da cerimônia do Lava Pés E a graça da morena feiticeira Da saia de renda, de panos da costa Baiana, Baiana És a sedução brasileira Tens igrejas tradicionais Simbolo de fé dos teus andores Tens alegria nos teus arraiais Para aliviar as tuas dores Tens alegria nos teus arraiais Para aliviar as tuas dores Tens alegria nos teus arraiais Tens igrejas tradicionais Simbolo de fé dos teus andores Tens alegria nos teus arraiais Para aliviar as tuas dores Tens alegria nos teus arraiais Para aliviar as tuas dores Tens alegria nos teus arraiais Tens alegria nos teus arraiais Tens alegria nos teus arraiais Tens alegria nos teus arraiais